16 minutos e 24 segundos para me trazer um café e uma torrada Há pessoas que não têm mesmo o que fazer ao tempo E afinal o tempo não é a coisa mais valiosa que temos O dinheiro vai e vem, as pessoas também Mas o tempo, esse flui num só sentido O dia, Vanessa Pois sim, a senhora pediu Alguma mensagem? Não, nada Até já A senhora pediu Legenda Adriana Zanotto